As pessoas vão até uma igreja evangélica em busca de uma solução para os seus problemas. Por isso, é comum encontrarmos nessas reuniões dramas humanos de todos os tipos. Há mulheres traídas pelos maridos, fiéis com pendências com a justiça, mães desesperadas para tirar o filho da prisão, pais de famílias desempregados, viciados que tentam resgatar a dignidade e muitas outras situações comuns em qualquer família brasileira. Já outros, encontra forças para superar as dificuldades ao ver e tele-evangelistas apresentando em seus programas casos de fiéis que receberam de Deus uma bênção. E isso sempre acontece nos momentos mais difíceis. A pessoa liga a televisão e depara com um religioso realizando milagres diante de milhares de fiéis. Esse religioso se considera um ungido e acredita ter o poder divino de curar doenças incuráveis, além de resolver outros problemas, como libertar as pessoas dos pecados, vícios e defeitos. Tudo é resolvido por meio da oração ao fiel aflito. E Agenor Duque também é um desses religiosos que usa dos meios televisivos para rebanhar fiéis. Ele desafia qualquer fiel a tomar posse da bênção de Deus. O meu Deus se cura hoje! Então, vamos conhecer os milagres de Agenor Duque que chocaram as pessoas. A igreja neopentecostal apostólica Plenitude do Trono de Deus está sempre lotada de fiéis que vêm de todos os cantos do Brasil em busca de milagres. E foi num desses cultos que Janaína Silva trouxe sua mãe, que sofria de esclerose múltipla, para também ser curada. E diante do poderoso Agenor Duque, tudo pode acontecer, como vamos ver o registro do resultado desse grande milagre. Para! Quanto tempo você está aí? Três anos. O que aconteceu para você ficar assim? Eu tive esclerose múltipla. Esclerose múltipla? Se essa mulher não levantar dessa cadeira de roda hoje, hoje acaba o meu ministério. As pernas que não tinham força passam a ter. Receba o milagre. Opa irmão, segura aí essa mulher. Calma que o milagre vem aos poucos. Aplauda, Jesus. O meu Deus se cura hoje. Não tinha mais força na perna? Muito pouco. Eu faço fisioterapia, estou tentando voltar a andar, mas está difícil. Ué, você prestou atenção no que a mulher curada disse? Observe o semblante dela. Esse é um semblante de quem foi curada? É, vamos ouvir de novo o que ela disse. Eu faço fisioterapia, estou tentando voltar a andar, mas está difícil. Mas esse semblante dela não demonstra alguém que acabara de receber a cura. É sim de uma frustração total, não acha? Mas será que nesse caso Deus curou ela pela metade? Ou tipo, há casos específicos que Deus cura por parcelas? Bom, vamos continuar a análise. Meu brother, a coisa está ficando estranha. Percebeu o que a mulher disse? Ela não disse que não sentia a perna, mas disse, eu não sinto mais as minhas pernas, ou seja, ela continua sem sentir as pernas. E quando o Ducão põe o microfone na boca da mulher, ela confirma o que disse antes, que não sente as pernas, confessando que não foi curado. Vamos ouvir de novo para que não fique dúvidas. Agora o que vemos é o Agenor mudar o foco da conversa. E a mulher continua a confessar que já andava em sua casa. O fato triste é que tudo isso que vemos não passou de um falso milagre encenado, pois a mulher supostamente curada já andava em sua casa porque fazia fisioterapia. Foi, infelizmente, enganada e tudo não passou de um teatro. Segundo a família da mulher que foi supostamente curada pelo pastor Agenor Duque, esta já andava por toda a sua casa e pela cidade que ela morava, e a doença que ela tem não está em estágio avançado. Após o caso ter grande repercussão no cenário evangélico, a liderança da igreja Plenitude pediu para retirar do YouTube todos os vídeos vinculados a essa mulher que foi supostamente curada. E a pergunta é, por que será? Não querem que a verdade apareça? Mas aqui nós mostramos esse caso e alertamos. Abram os olhos. Não se deixem iludir pelos falsos milagres. Não seja uma próxima vítima desses enganadores da fé. Leiam nas suas bíblias. Porque vão aparecer falsos messias e falsos profetas, a ponto de enganar até mesmo os eleitos se fosse possível. O templo, sede da igreja Plenitude do Trono de Deus, é sempre lotado de fiéis que vão à procura de um milagre. E há muitos supostos milagres de pessoas que são curadas de enfermidades. Mas o caso que vamos mostrar é muito mais além. Trata-se de uma mulher que, supostamente morta, foi ressuscitada. Bom, o que vemos de fato é uma mulher, como se tivesse falecida, no altar recebendo os poderes da vida. O Espírito da Morte, Satanás, você levou a alma dela para o abismo. Anjo de Deus que está comigo, vá até o abismo agora e traga a alma dela de volta aqui agora. E para o delírio dos fiéis, a mulher é ressuscitada. Satanás, Espírito da Morte, em nome de Jesus Cristo. Mas peraí, você percebeu a boca dela se mexendo? Olha a felicidade da mulher ao voltar à vida e saber que outrora a alma dela estava no abismo. Muito comovente. Esse martelo aí me lembrou aquele que o Valdomiro vendia na sua igreja. O martelo que não vale nada, lembra? Eu não tô falando que é martelinho que vocês dão na igreja, não. Que lá não resolve nada, não. Nesse episódio, será que tudo não passou de um milagre encenado? Tipo, a mulher havia desmaiado apenas, ou coisa do tipo? Bom, o fato é que nessa igreja encontramos emocionalismo constante. Não se vê a pregação do evangelho genuíno e nem uma gota da abundante graça de Jesus. Sabe aquelas lembranças ruins? Tipo, um passado triste mesmo que qualquer pessoa pode passar na vida? Então, agora imagina se pudéssemos esquecer tudo. Tudo mesmo, aquela vida de pecado, uma vida que levava na qual desagradava ao Senhor. Bom, isso é possível. E para conseguir esquecer de algo que tem acontecido no passado, que lhe trouxe lembranças ruins, é só ir até a igreja Plenitude e receber a oração do pastor Agenu Duque. Isso mesmo, para apagar da memória todo o seu passado assombroso, você precisa participar da campanha do milagre de Manassés. Da campanha de Manassés e Efraim, as pessoas serão libertas do vício e de todo o passado de sofrimento, em um abrir e fechar de olhos. Ficou interessado? Então vamos ver um desses milagres que já aconteceu na igreja do Agenu Duque. Eu fumei hoje. Ah, você fuma isso aí? Esse rapaz é apenas um daqueles que gostam de puxar uma verdinha. E o Ilustre Agenor Duque pede que o rapaz fuma a erva ali mesmo, para depois provar para os fiéis que o milagre é real. E após a oração, e o sopro ungido, o milagre acontece. Quando você olhar para uma coisa, você vai ter luz. E nunca mais você vai lembrar que você foi viciar no dia. Pensou aquela pessoa que deve receber um milagre desse e esquecer a dívida para sempre? É os hipnólogos que se cuidem, porque o Agenor Duque com esses truques está dando um show. Bom, esse espetáculo pelo jeito foi um sucesso, pois a mesma campanha se repetiu. Finalmente alguém descobriu a fórmula mágica gospel de fazer as pessoas esquecer das coisas. É possível para Deus uma pessoa desenganada pela medicina receber um milagre de cura? E quando um religioso como Agenor Duque determina a cura para o fiel e a tal cura não acontece, significa que o Deus de Agenor Duque falhou? Nesse caso, esse jovem que padecia de câncer recebeu de Agenor Duque o que tanto precisava, o milagre. Quando eu virei aquela bacia de água em cima de você, o senhor me disse que o Deus que purificou Naman e que curou a Simone, ele curou você hoje! Ele está curando! Mas o lamentável que tempos depois o jovem faleceu da tal doença incurável. Como explicar casos como esse em que Agenor Duque afirma que a pessoa foi curada e tempo depois a pessoa se vai? Agenor Duque é aquele tipo de religioso que desafia qualquer fiel a tomar posse da bênção de Deus. Só lembrando que, no nome de Deus, o fiel faz aquele pagamento simbólico só para ajudar na obra mesmo, nada mais. O que acontece é que a obra de Deus sai das quatro paredes dos templos e avança para mansões luxuosas, aviões, carros importados e tantos outros confortos. O estranho é que nunca vi um culto evangélico na mansão da igreja, ou os carros e aviões transportando os fiéis para outros lugares. O que nunca vi também é João Batista comprando uma carruagem de luxo para ir para outros lugares pregar o evangelho, ou Jesus comprando um barco de luxo para ir para lugares mais longe levar as boas novas, para não ficar só dependendo dos barcos dos pescadores. Ah, é verdade! Mas é que Jesus disse para levar o evangelho a todo mundo, e realmente para correr o mundo todo é só de avião mesmo. Então, está explicado. Bom, é só sendo irônico mesmo para ver se o povo abre a mente. É por atos como esses religiosos aprontam, que infelizmente os seguidores de Jesus recebem críticas dentro e fora das igrejas. Palavras mal compreendidas da Bíblia, doutrinas que se tornam polêmicas e as atitudes desses líderes religiosos apenas contribuem para a decadência do cristianismo. Legenda Adriana Zanotto